Mãe são três letras apenas, a terceiro nome é bendito. São rei do céu tem três letras, e delas vale o infinito. Para louvar a nossa mãe, todo bem que se disser. Mas há de ser tão grande, como é que ela não quer. A atração pequenina, quem sabe os olhos meus? Que és do tamanho do céu, é apenas o menor que Deus. Mariokitanga, Feliz Dia das Mães!